Primeiro, eu quero agradecer a Deus por ter me dado saúde, vitalidade, sabedoria para aguentar uma pré-campanha. Muita gente dizia, doutor Silvino, o senhor não tem medo da Covid não? Eu digo não, eu tenho medo do sarampo, porque eu estou com a disposição de jovem, de criança para trabalhar por essa terra. Eu quero agradecer também ao povo de Garanhuns, primeiramente, que depois de 16 anos fora do poder, mesmo assim o povo lembra de quase todas as obras que eu fiz nessa pré-campanha. Quero também aqui, um homem sem família não é nada. E eu tenho a alegria de ter uma família. Tenho o Bruno, meu filho mais velho, no meio, o Silvio, que são dois filhos e dois amigos. O meu neto Murilo, que é um jovem, mas é meu neto e meu amigo. E Isaías, o meu germo, que hoje é meu amigo e meu filho. Mas eu deixei por último, para falar de Fabiana, porque Fabiana, eu faço campanha desde 82, com a Aurora Cristina do meu lado. Todo mundo sabe disso. Ela era companheira de todas as horas e que, uma vez, no início da minha vida pública, uma pessoa perguntou, você gosta de política, dona Aurora? Eu disse, não, eu não gosto, não. Eu gosto é de Silvino. É a primeira política que eu faço sem ela, mas eu estou com ela. Ela tem sido filha, amiga, companheira, tem até me passado ela, igualzinho a Aurora Cristina. E, muitas vezes, no meu discurso, no dia a dia, eu confundo, digo, em vez de Fabiana, eu digo Cristina. Mas eu quero agradecer, vem aqui, prefeito Isaías. Eu quero agradecer a confiança sua. O apoio que você tem me dado, com muito carinho, com muita determinação. E eu quero dizer a você, a sua família, a minha família, a minha família, a sua família. Os seus amigos são meus amigos. E os meus amigos são seus amigos. Nós estamos juntos e misturados, como diz o povo. Para administrar Garanhuns, ele deu toda a liberdade a mim, não me pediu nada. Ele só pediu a mim que o mesmo amor que ele tenha para o Garanhuns, que eu já tinha e tenho, seja confirmado no trabalho, no dia a dia. E não tenha dúvida. Esse cara aqui, esse cara aqui, que sabe buscar dinheiro, recursos para administrar a cidade, como ninguém vai estar comigo nesse Brasil afora, principalmente em Brasília, me ajudando. É isso que eu gostaria de dizer, inicialmente. Quero saudar aqui o meu companheiro, amigo, Haroldo Vicente, que tem sido um amigo leal, que começou comigo como candidato a vereador e está comigo. E eu sei que vai me ajudar com muita lealdade e junto com Lita, sua esposa. Com dona Socorro, Regi. Quem não conhece Socorro, Regi. Uma primeira dama que era semelhante à Aurora e que eu vejo também como uma Aurora, como uma pessoa que destacada com as famílias de Garanhuns. Quero agradecer aqui a presença de dois deputados federais fortes, dois jovens, dois jovens cheios de ideais, que começam a sua carreira política como federais. Fernando Rodolfo, que é daqui e desde a primeira hora nos apoiou. E o nosso queridíssimo Silvio Costa Filho, que também é a nossa amiga e está junto aqui, que reconhece que esse palanque aqui é o melhor para Garanhuns. Mas eu peço também a todos os vereadores, pré-candidatos a vereadores, que vistam essa camisa, essa camisa azul, que é a minha e de Isaías e a de Garanhuns, que tanto fez por Garanhuns. Eu fui lá oito anos como prefeito. Várias vezes fui melhor prefeito ao segundo estado, que é no jornal Diário de Pernambuco, que é na revista Isto É. Todo mundo sabe disso. E Isaías sempre foi um dos maiores prefeitos que essa cidade já teve. Nós estamos juntos. Imagina o que a gente não pode fazer e melhor para essa terra. Então, eu quero dizer e assumir um compromisso aqui. Um compromisso que o Viva Dominguinhos vai continuar cada vez mais forte. que a magia do Natal, que nos encanta e encanta todo o Brasil, vai ser cada vez mais aperfeiçoado e vai encantar cada vez mais. Como já disse Isaías, para o ano, esse ano, infelizmente, a pandemia nos trouxe problemas sérios. Mas, para o ano, nós vamos fazer uma magia do Natal para estourar tudo. Para trazer turista, para trazer renda. Também quero dizer a vocês todos, vou cobrar do governo do estado, parceria para que o festival de inverno volte a ser bom. Quando eu fiz, quando eu era prefeito de Garanhuns, que o governo do estado me dava todo apoio para fazer um grande festival de inverno. Nós precisamos cobrar a Isaías, para que a gente faça um festival de inverno também grande. Porque grande é a nossa cidade. Vou fazer muitas obras. Vou continuar as obras que o prefeito Isaías começou. E já estamos juntos começando. Vou incentivar os viés econômicos da nossa cidade. Turismo, a educação, a saúde, Pereira. Você sabe que eu tenho um compromisso maior com a saúde. Porque eu sou médico e vou ser prefeito para fazer o grande governo na saúde. O desenvolvimento econômico, a qualificação da nossa mão de obra, aproveitando o nosso desenvolvimento. Agora mesmo que estivemos em Brasília, lutando já por recursos, por acesso à vinícola de doutor Michel, que vai transformar a nossa zona rural naquela região, e o nosso turismo econômico aqui em Garanhuns. Eu e o Isaías juntos lutando por isso. E se alinha a ele, a Arodo, que é vice-prefeito, e os deputados federais, Silvio Costa e Fernando Rodolfo, com quem já tratei do assunto. E suma, convoco a todos vocês. Nós todos vamos, convoco para trabalhar por Garanhuns. Juntos. Nós somos o mesmo grupo. Não existe grupo de Silvino, nem grupo de Isaías. Existe um grupo de amor a Garanhuns. Agora, o compromisso é com o povo de Garanhuns. O compromisso de vocês que estão aqui dentro, dos que nos assistem pela internet, dos que estão lá fora, que gostariam de estar nos abraçando, de todos, desde os mais ricos aos mais pobres. Fazer uma verdadeira inclusão social, sem discriminar ninguém, lutando a cada dia pelos desenvolvimentos de Garanhuns. Tenho experiência, tenho competência para fazer, e tenho fé, fé em vocês, fé no povo de Garanhuns, fé em Deus, que nós vamos vencer a eleição e fazer o governo maior do que o Isaías fez. A cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que ama essa cidade de verdade, eu quero dedicar meu tempo, minha energia, minha vontade de fazer, minha requalificação que eu fiz nesses 16 anos fora do poder, que estudei, me preparei, aprendi tecnologia, aprendi novas coisas, para que a gente possa avançar na saúde, na educação, não avanço do primeiro emprego, a gente precisa colocar os jovens no mercado de trabalho. Esse projeto, Isaías trouxe grandes empresas para Garanhuns, e ele já disse o nome delas, mas Isaías tem um grande projeto que começou e que eu vou continuar, que é a Ciela, o distrito industrial lá, para fazer com que o pequeno empresário de Garanhuns tenha uma via de acesso melhor, de crédito de banco, tenha o terreno, tenha a infraestrutura, para que possa gerar emprego e renda. Fique sabendo, a vocês todos, e ao povo de Garanhuns, que eu não vou usar a desculpa da pandemia para fazer menos, eu vou usar a desculpa da pandemia, da minha experiência, competência, para buscar mais, e vamos buscar mais para Garanhuns. E vou buscar mais, que eu já aprendi os caminhos, eu vou buscar mais, porque eu tenho Isaías do meu lado, eu vou buscar mais, porque eu tenho aqui, Fernando Rodolfo, e Silvio Costa Filho, eu vou buscar mais, que eu ainda aproveito ainda, o prestígio que Armando Monteiro, tem no Brasil. Mas eu vou todo dia, a toda hora, conviver com vocês, discutir com vocês, com o povo de Garanhuns, aprendendo cada vez mais com o povo, porque o povo nos ensina muito mais, o povo é sábio, e sabe nos orientar nos caminhos certos, do desenvolvimento da nossa cidade. Sou um prefeito, que estou muito próximo do povo, os secretários sabem, daquela época, e os diretores, que eu discutia todo mês, cada ação, cada ação era tomada comigo, e eu ficava próximo demais do povo. Isso eu aprendi com a Aurora Cristina, que foi uma pessoa, Isaías, que quando dizia, socorro, quando dizia, mas você vai colocar fulano, fulano vota contra, disse, votava, quem sabe se no futuro, não vai votar do nosso lado. essa sabedoria, de uma mulher simples, e que cresceu, progrediu, e me ensinou muito, eu vou levar comigo sempre, fazendo parceria com as igrejas, católicas, evangélicas, todos os cristãos, que querem o melhor, para combater a droga, a violência, a prostituição, enfim, nós vamos estar juntos, numa grande parceria, para que a gente transforme, o social da nossa cidade. Estamos juntos, quero o apoio de vocês, não tenham vergonha, vocês vão defender, um grande governo, que está aí presente, fazendo, e vai fazer até o dia 31 de dezembro, e vão defender um governo, que vai fazer, sem dúvida nenhuma, do primeiro ao outro ano de governo. Que Deus nos dê saúde, sabedoria, para enfrentar a diversidade. Vamos esquecer esses adversários, que nos machucam, que nos atacam, mas não conseguem, não conseguem destruir, a nossa integridade, a nossa honestidade, e nossa família. Vamos para a luta, e vamos para a vitória. Muito obrigado. Obrigado.